O 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 Amém. 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 Mas não me lembro, você não sabe quem tu fala é? Não, isso é uma história que se trouxe. Não, não sei. Não! Você fala que você quer dizer que você tem razão? Tendo, tendo que você tenha ouvido. Vamos só ficar com todos nisso que herausvalue um minuto de que você tenha. Mas você sabe que você não pode entender? Você pode? Você quer dizer isso às vezes? O que é isso? Ramçandra... Ramçandra... Raja... ou qual é o peito? Eu sou da parte de Deus! Não é isso mesmo? In breve, vamos láizar nós. Nós não vamos fazerão em primeiro lugar. Nós temos uma serão amados, mas que a gente caralho um tem o o PORIKHÁ, TAMAMAR TINDA HAVADA PORIKHÁ? AAM, MEI HIKUÁ, DOLVIDÁRI PAUKALHAMOUR, PORHAD MUKHAD, RADAR KANKARA AAM, EUGEMEI E daí, mano. I'm done. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh!